Em questão está a sua recente apresentação como cabeça de lista da Renamo. Resíduos sólidos são recolhidos com deficiência, corrupção e abuso de poder por parte de alguns chefes dos departamentos e postos administrativos já alguns destes indicadores. A complexidade reside no fato de Manuel de Araújo estar a dirigir o Conselho Municipal ainda pelo Movimento Democrático de Moçambique, quando internamente sabe-se que é da Renamo. Aliás, nos últimos dias o ambiente é de cortar o fôlego, tendo em conta os episódios da última sessão da Assembleia Municipal. Questionado como contornaria a possível sabotagem, Araújo não hesitou em dar a resposta e prometeu mão dura. Tem outros que estavam envolvidos na venda de terra, etc. Há um funcionário do município, por exemplo, que tem cinco, ele só sozinho tem dez terrenos, etc. Estão aqui os jornalistas que querem terrenos, temos um funcionário que tem dez terrenos. Isso é corrupção, abuso do poder. Qualquer ato de sabotagem deve ser imediatamente informado e nós vamos ser implacáveis com o ato de sessabotagem. Manuel de Araújo sublinhou que quando tomava a direção do Conselho Municipal terá feito compromisso para com o povo e não com o partido. Temos que dizer porque nós, eu quando fiz o juramento aqui na Praça dos Heróis, no dia 7 de fevereiro, jurei respeitar a Constituição e jurei trabalhar para todos os munícipes de Aquilmã, independentemente da sua filiação partidária. Eu não jurei como membro do MDM ou como membro da Dernam. Eu jurei como presidente do município para servir a todos os munícipes. E mais, no meu governo nomeei pessoas de outros partidos. Eu tinha vereadores que eram da Dernam, tinha vereadores que eram da Frelim, tinha vereadores que eram do MDM e tinha vereadores que eram de partido nenhum. Araújo clarificou ainda que os funcionários que sabotarem as atividades não estão a ela sabotar, mas sim aos munícipes, pelo que deve haver pronta denúncia para que sobre estes recaia a sua mão dura. As imagens são de Inácio Sumila, Jacinto Castiano, a partir de Climane, para a Televisão Miramar.